Música Rosane mora há 14 anos no entorno da grota criminosa e já começa a se preocupar com a chegada das chuvas O caso fica bem complicado porque nós que moramos aqui várias pessoas sofrem e perca de móveis onde a água passa já destrói tudo e os moradores jogam fogão, alguns moradores sem consciência porque quem tem consciência não faz isso Então a prefeitura também voltar a cortar esses galhos que estão dentro da grota e também tirar os lixos porque se vir chuva agora vai piorar mais ainda Este ponto da grota criminosa fica bem na divisa das folhas 27 com a 21 Tudo que os moradores mais temem é o início do período chuvoso com a grota suja, o que pode alagar as residências Dentro da grota criminosa é possível perceber bastante mato Sacolas de lixo, capacete e até cadeira além de pessoas que cortam árvores e jogam os galhos dentro do canal de passagem da água Renilde mora há 23 anos na Folha 21 e reclama da situação Essa grota já está quase passando o ano e nunca vieram fazer essa limpeza Então nós queremos porque aqui cai de tudo Não bastasse isso, ainda tem vizinha aqui na rua cortando mangueira derrubando mangueira, jogando árvore lá dentro E a hora que dá chuva você já sabe o que acontece Então eu faço um apelo à prefeitura, à secretaria que seja especializada na limpeza que venham fazer essa limpeza da grota A grota criminosa passa por boa parte da Nova Marabá e também no núcleo Cidade Nova É por ela que acontece o escoamento de toda a água da chuva para não alagar as residências e pontos comerciais Porém, Lucilene conta que teve inúmeros prejuízos com os últimos alagamentos e precisa que o poder público mantenha a grota limpa e a população faça a sua parte em não jogar lixo Então a situação da galeria é isso, é tudo o que a vizinha falou A gente quer que limpe, que dê uma assistência Se você olhar está tudo sujo E está vindo a chuva de novo e a gente já está com medo Eu mesmo quando vem a chuva eu já fico com medo Minhas coisas estão tudo em cima Com medo, porque nunca tinha alagado aqui como alagou agora Música Música Legenda Adriana Zanotto